Só quinoa e água, só isso mesmo pra você fazer esse lanche saudável aqui que substitui perfeitamente o pão. Sem glúten, vegano pra você, essa receita aqui também tem propriedades anti-inflamatórias e ela é rica em proteínas da quinoa e nas fibras. Essa receita é sensacional porque ela é muito fácil, só dois ingredientes e é feita na frigideira. Bora pensar o contrário! Bem-vindos pensadoras e pensadores, eu sou a Camila Vitorino, bióloga certificada em nutrição vegetariana e hoje eu venho te provar que você consegue substituir o pão por uma versão de pão saudável de frigideira que só leva quinoa e água e alguns temperinhos que são opcionais. Gente, que receita especial pra gente pensar o contrário, porque essa receita aqui é muito mais saudável do que o pão convencional, ela é totalmente assim, glúten pra você e ela também tem proteína, pois aí o índice glicêmico é muito mais baixo do que vários pães convencionais por aí. É incrível! Vamos começar a fazer? Primeiro de tudo, você vai pegar uma xícara de quinoa, pode ser quinoa branca, que eu tô usando a branca, tá gente? Até pra ficar com aquela cor de pão. Mas você pode, se você quiser, você pode usar quinoa vermelha ou aquela que é misturada entre quinoa branca e quinoa vermelha. Você pega uma xícara, você lava bem ali na pia, escorrendo a água, tá? E depois você vai deixar essa quinoa de molho lavada com duas xícaras de água por duas horas. Duas horas é o mínimo. Se quiser deixar mais, de repente você vai fazer no café da manhã, você deixa ali de molho dentro da geladeira. Até umas oito horas tá valendo. Você pode fazer antes de dormir, deixar ali de madrugada. E aí no dia seguinte você vai fazer aqui as suas tapiocas de quinoa, ou um pãozinho chato de quinoa. Aqui aí você escolhe o nome que você quer dar pra essa deliciosa receita. Já escreve aí nos comentários que nome você daria pra ela. Se deixar de molho, aí você escorre. O mínimo são duas horas. Lava bem de novo. Escorri a minha quinoa lavada e que eu deixei de molho, tá? Aqui pronta. O que a gente vai fazer? Você vai pegar aqui o copo do seu liquidificador. E aí vamos colocar essa quinoa aqui. Muito bem, o que você vai fazer? Você vai aqui temperar o seu pãozinho, tá? Que ainda não tá pronto. Você vai usar temperos que são totalmente opcionais. Aqui eu tenho meia colher de chá de sal. Lembrando que o sal é a gosto e opcional. Não precisa colocar se você não pode consumir sal. E aqui eu tenho umas três, quatro pitadas de açafrão da terra em pó. Só pra dar uma corzinha mais amarela. Isso é totalmente opcional. Vamos colocar aqui. Por fim eu vou acrescentar aqui uma xícara de água. Lembrando que eu sempre uso xícaras medidas próprias pra culinária. O tamanho é padronizado, tá? Na minha loja vende essa xícara se você quer ter o seu kit, tá? E também vende a balancinha. Aqui a gente não vai usar balancinha hoje. Mas eu já tô falando que lá tem vários utensílios de cozinha saudável pra você. Você tá procurando? Vai lá na minha loja. Comprando com a minha loja você apoia também. Projeto pensando o contrário, tá? Então vamos colocar aqui uma xícara de água. E é só isso mesmo, tá? Opa! Agora a gente vai bater. E eu já queria falar pra você sobre os benefícios de usar quinoa ao invés de usar farinha de trigo. Primeiro de tudo, tá? Nós temos aqui uma receita que é sem glúten. Então pessoas que não podem consumir glúten. Essa receita aqui tá valendo pra você. Eu também queria falar que a quinoa é rica em fibras. Ela inclusive tem fibras solúveis e insolúveis. Ambas muito saudáveis pra sua saúde intestinal. A quinoa também tem um pouco de amido resistente. Que é o mesmo amido que você encontra na biomassa de banana verde. Pois é. E esse amido, gente, resistente, ele é um ótimo alimento pra sua microbiota intestinal. Ou seja, vai super beneficiar a sua saúde intestinal. Ao contrário do pão com farinha branca de trigo refinado. Que, na verdade, ele não é muito bom pra nossa microbiota intestinal. Esse aqui, gente, ele é muito benéfico pra sua saúde intestinal. E mais, tem um índice glicêmico bem mais baixo por conta da quinoa. A quinoa tem um índice glicêmico muito mais baixo, inclusive, do que o arroz. Muita gente procura um substituto de arroz. E a quinoa é um ótimo substituto de arroz. Principalmente pra quem tem diabetes. Então, se você tem diabetes e tá se perguntando se você vai poder consumir esse pãozinho aqui, sim, você pode. Tá? É muito saudável pra você. E tem um pouco de proteína quinoa também, o que é bem legal. Bem, gente, agora a gente vai bater no liquidificador. E aí você tem que ter paciência ali, bater por um minuto, tá? Pra realmente virar uma massa. Vamos lá. Pessoal, já bati aqui. Vai ficar parecendo com uma massa de panqueca, tá? E aí, o que a gente faz agora? Agora a gente já vai pra frigideira. Essa receita que é tão fácil, gente, é inacreditável. Então, como é que a gente faz? Eu tenho uma frigideira aqui que é antiaderente. Ela não tem teflon, tá? E sim, vocês pediram essa frigideira aqui, que ela é a base de cerâmica. Ao invés de ter teflon, já está vendendo lá na loja Pensando o Contrário. Loja Pensando o Contrário.com.br. Vocês pediram, tá vendendo lá na minha loja. Vai lá se você quer uma igual a minha, tá? Que não tem teflon. Mas é antiaderente. Como é que você vai fazer, tá? Você pega aqui um pincel de silicone, pode ser um papel toalha. Vamos passar um pouquinho de azeite aqui na frigideira. Muito bem, ó. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? E também curte o vídeo, tá curtindo? Então curte, isso ajuda muito o canal. E compartilha, claro, com as suas amigas nos seus grupos de WhatsApp e Facebook, tá? O YouTube não está mandando os meus vídeos novos pra todo mundo. Nem quando você ativa o sininho, nem quando você se inscreve. Então se você não quer perder as minhas receitas novas, se você quer receber antes de todo o mundo as novidades, os meus livros de receitas novos, com cupons de desconto, os meus cursos novos, em primeira mão você vai ter acesso às vagas dos cursos antes de todo o mundo. Se inscreva no meu grupo do WhatsApp e o grupo do Pensando. O link pra você participar do grupo tá aqui no comentário que eu escrevi e aqui também na descrição. É grátis pra participar, tá? Pra você que realmente é fã, que não quer perder as novidades, que não quer perder os vídeos novos, vai lá, se inscreve no grupo, tá bom? Então, gente, o que a gente vai fazer? É muito simples, a receita é maravilhosa. Pega aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou medir uma canequinha de café pra começar. Você pode usar uma concha também, tá? Vamos espalhar. Ok. Eu vou ver se com uma canequinha de café, tá? Uma canequinha, uma xicarazinha de café vai funcionar pra mim, se não vai ficar muito fininha, mas é qualquer coisa, depois você pode mudar, você vai testando, tá? Que eu acho que vai dar certo. Liga e agora é só esperar. Vamos lá. Pessoal, olha só, aqui se passaram 5 minutos. Você vai saber que deu certo no seu fogão, porque olha só, ela vai começar, ó, a destacar sozinha da panela, tá? E eu deixei aqui na potência 5, no meu fogão. O link do meu fogão também tá aqui no primeiro comentário e na descrição pra você, tá? Então, você pode virar agora, olha só, ela destaca muito fácil. Olha, gente, que maravilha. Você pode substituir a tapioca por essa delícia aqui, vamos chamar de tapioca de quinoa, então? O importante é que sim, é um ótimo substituto da tapioca pra você que quer manter a boa saúde da sua microbiota intestinal e também pra você que tem diabetes, porque o índice glicêmico é bem mais baixo e também tem muito mais nutrientes, fibras, tá? É muito mais saudável. Ó, eu vou deixar aqui no máximo mais 1 minuto e já tá pronto, ou seja, vamos dar uns 6 minutos. E daqui a pouco eu volto pra ver te mostrar o resultado final e vamos falar de validade e congelamento. Pessoal, voltei aqui com o resultado final. Olha só, gente, a aparência é maravilhosa, mas o sabor também. E o mais legal, olha só, é que você consegue fazer como se fosse tapioca, você consegue dobrar, você consegue também usar como se fosse um crepe, é simplesmente sensacional essa receita aqui. E você pode fazer a versão doce também, é só você tirar o sal. E aí você coloca, quando você for bater a quinoa, você coloca ali uma banana, bate junto, fica uma delícia. Se você gosta de crepes adocicados, você vai se apaixonar por essa receita. Queria falar que a validade é de 3 dias na geladeira, tá? E também queria falar que eu não recomendo congelar, tá, gente? Porque fica uma textura um pouco esquisita depois que você congela. É mais uma dessas receitinhas pra você fazer no seu lanche saudável, assim com a família. É sensacional. Espero que você tenha gostado dessa super receita. Se você quer mais receitas saudáveis, tem aqui no meu livro de receitas, o Pensando na Cozinha. Já pega o seu. Essa aqui é a copa impressa, a capa dura, e também tem a versão e-book. A gente vende pro exterior, tá, gente? A gente só vende o e-book pro exterior, tá? A capa dura a gente vende só no Brasil. Vai lá, vende na minha loja online, lojapensandoocontrário.com.br. O link da minha loja tá aqui na descrição e também no primeiro comentário que eu escrevi pra você. A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais.